Hora de mudar essa frequência para receber muitos Pix do Universo. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Como eu já venho falando aqui no canal, todos nós temos uma frequência. Essa frequência é gerada pelos seus pensamentos e principalmente pelos seus sentimentos, que é o que emana. Isso é o que tem de mais forte. Se você prestar atenção em uma árvore, vamos supor uma bananeira. Se por acaso, essa banana não está pequena, está feia, não está saborosa, onde você acha que está o problema? O que é 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 o mudar a raiz, então se você quer mudar aquilo que é visível você precisa mudar antes aquilo que é invisível, o invisível está naquilo que você emana e isso tem a ver principalmente com o sistema de crença e os seus sentimentos, é por isso que pessoas que por acaso que perderam muito dinheiro, logo logo elas voltam a ter dinheiro novamente isso porque apesar de ter perdido a parte visível elas não perderam a parte invisível que é a sua essência elas continuam emanando a frequência do dinheiro então você precisa alterar essa tua frequência por isso que as ferramentas por exemplo aqui no canal as ferramentas de frequência em geral ajudam porque ao você colocar no ambiente ao você colocar com o fone de ouvido aquilo altera a sua frequência é uma baita de uma ferramenta para você ter um ponto de partida é por isso que muita gente tem conseguido ótimos resultados utilizando as frequências desse canal a grande maioria das pessoas vivem só no visível naquilo que elas veem elas acham que as coisas acontecem por acaso e só enxergam o visível então quando olha alguém bem sucedido olha que cara de sorte nossa e tal e você não se acha capaz daquilo e só que você só está enxergando o visível e qual é a essência o que tem dentro daquela pessoa quais são os pensamentos quando ela coloca a cabeça no travesseiro essa fica essa é a principal dica desse vídeo aqui se você quer alterar aquilo que você vê antes troque mude aquilo que você não vê é o que está dentro de você que você vê e você vê e é e e